e aí e não pode fazer cocô sabe no tapete não é certinho né quem vai trocar não vamos e aí e aí e aí Pega um tixo Ok Ok, ok Ai, ai, ai Que engraçado Opa, até ela caiu Sim Opa, e aí, vi Vamos lavar a mão agora Vamos lavar a mão Bom dia, garotão Vocês não escutaram, mas ele ficou bem animado Bom dia, pessoal Tá Lavou a mão? Lá vem a mão, vai lá Esfrega Gente, estamos aqui Fazendo unha Com a Bia Olha, acabei de fazer minha unha Olha que coisa mais linda Deixa eu ver, acho que tá aparecendo, tá muito claro Olha que coisa mais linda Ficou super delicadinho Em gel Ela faz um trabalho fantástico A Bia tá ali E a Vivi também vai pintar, né, Vi? Então vamos pintar Que cor que você vai pintar aqui Roxinha Roxinha, gente A Vivi vai pintar de roxo Ela ama roxo É igual o meu pai Meu pai também ama roxo Então a Bia vai pintar, não sei o que a Bia tá aprontando ali O que será? Pegando coisas pra princesa É? Pegando coisas pra princesa Olha só Ai, que fofa Tem brinquinho também Awww Ela ama brinco Pode pôr Gente Olha, a gente sai daqui com a nossa autoestima Lá em cima Deixa eu ver Olha como você tá linda Você tá linda? Ai, que lindo Essa é a Bia Que cuida das minhas anhas Ela é muito linda, né? Vamos lá Olha que bonita Que gostoso Olha aqui, gente Tem, ó O Insta da Bia Tem cada unha linda Aqui Esse daqui, ó A criança Gabriel Meus filhos Até com estrelinho Olha Olha aqui Filha, que lindo Olha, tá brilhando igual da mamãe Né? Vou tirar fotos de mãozinhas agora Ai, a gente vai saber mesmo, né? Viu? Que bom Deixa eu ver Sozinha Gente, ó Olha que delicadeza Tem uma estrelinha Tá com sono? Tem uma estrelinha Ah, chegou Não é Ainda sai com coroa e brinco E olha só as minhas Eu falei que eu queria uma coisa bem delicada A Bia arrasa, né? Fala a verdade E muita gente me pergunta Onde que eu faço as unhas Por que que dura tanto? Uma que é a técnica que ela usa em gel, sabe? Então, a pintura é em gel Mas olha, fica muito O trabalho dela é maravilhoso E ela faz pintura Eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram dela O Facebook Então vocês entram em contato com ela E vocês vão saber o local onde ela está situada E vocês vêm até aqui no salão dela Eu vou só dizer isso Que vocês não vão se arrepender Juro pra vocês Eu só faço aqui Cliente fiel Obrigada, Bia Ela é linda, né? Helena, é linda, a Vi? A Vi que fala A gente vai lá na tia bonita Vamos? A gente vai lá na tia bonita Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou fazendo aqui o café da manhã bem rapidinho Então eu não consegui terminar o vlog Pois é, gente Tô nesse esquema Olha Estão fazendo massinha Não, é slime Slime? Ah, sorry De massinha De massinha Olha, gente Escuta aqui Nossa, nossa Deixa eu ver como ficou a sua unha Olha, gente Olha a minha Que linda Ficou suja Ficou sujo Quem soltou um punzinho aí? Hein? Quem soltou? Me? Eu só vi ele dar uma rebitadinha assim Estou fazendo tapioca E daqui a pouco Eu já tô saindo Na verdade Já era pra estar saindo Eu vou fazer tradução O Giovanni tá em casa Ele vai ficar com as crianças Ele tá lá em cima Mas já tá descendo Porque, né? Ele tem que tomar café da manhã E eu vou lá, gente Daqui a pouco eu explico pra vocês Qual é a correria De todo dia, tá? Ai, eu esqueci Eu abri a máquina aqui Eu esqueci de É... Pôr pra secar Então, depois que eu chegar Eu estendo Porque se eu pôr pra secar agora Vai ficar Ui, deveria estar Completando o ciclo, sabe? É assim mesmo, né? É rapidinho Quando eu chegar Eu só estendo essa roupinha Hoje tá fazendo sol Apesar do frio Mas seca a roupa Então, eu vou deixar aqui na escada Eu acho que é questão, assim, de Duas horinhas ou três No máximo No máximo De atingimento agora Depois eu volto pra casa Chegamos em casa E vocês acham o quê? Que a nossa vida é como? Corrida Já estende roupa O Junjun está fazendo lição E, gente, ele já está Acabou da lição Né, filho? Vivi está brincando Com a pasta de verdade Com... Ah, tá Você vai escovar o dente Pensei que você escovar o dente Das suas bonecas E as bonecas delas Estão dormindo, né, filha? Vocês estão falando Que as crianças quase Não estão aparecendo no canal Gente, eu saio pra trabalhar Então só vai aparecer Um ar, né? Mas agora Como as crianças Estão de férias Vai aparecer bastante Sim, né? Né, galera? Vamos fazer bastante atividade, né? Só que, assim Eu não posso atrapalhar muito o Jun Porque o Jun Ele tem que terminar Toda tarefa Porque não quero deixar acumular Pra mais tarde Pra ele poder também aproveitar E a gente poder sair, né, filho? Brincar Brincar Ir no game Então Eu não fico gravando Muito em cima deles Pra ele poder se concentrar Uau Vamos no dentista, né? Vamos escovar o dente Parabéns Tá escovando o dente direitinho Muito bem E agora Vamos limpar a casa Porque hoje A agenda está cheia Eu vou ainda para a escola Vou dar aula Hoje é uma sexta-feira aqui, né? Já véspera Já de final de ano Eu vou dar uma limpada aqui Amanhã Eu tenho uma parceria Para fazer Eu vou no salão também Essa noite eu tenho muito trabalho Para fazer Eu tenho algumas Vocês acham que a gente não estuda? Tem umas partes de lição Que eu estou estudando também Para poder fazer umas coisas Bem diferentes E eu vou dar uma limpada Aqui na casa Vem acompanhando a gente aí, tá bom? Vamos acompanhando o Junjun Fazendo essa lição aqui Que não acaba nunca Meu Deus do céu Né, Jun? Nós aqui no hospital De novo Só que dessa vez Vem trazer esse fulano aqui, ó Né, fulaninho? Você está jogando aí O Jun, ele tem Asma, né? Bronco Bronco Que é asmático Esqueci como foi em português Zen Soko E ele não pode ficar tossindo muito Porque ele fica com falta de ar Então eu vim aqui ver Como que está o estado, né? Porque ele não para de tossir Eu acho que não é gripe normal, sabe? Porque ele está tossindo desde a época Cheguei do Brasil, né, filho? É forte Só que agora eu vejo assim Que quando ele anda, corre assim Ele tosse, 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 tosse Uma tosse que não é normal Então vamos ver como que estão Os bronquios dele, né? Junjun Vai ser chamada ali naquela portinha Muito bem Era na boca que ela falou que era para pôr? Não É só para cheirar Só tem que cheirar, filho Junjun está fazendo da inalação Né, filho? Cheira isso Não olho não, rapaz Aqui E vocês nem sabem Onde que os meus pitocos estão Dormindo Coloquei eles para dormir Hoje bem cedo Porque o Jun, né Está meio ruinzinho Está matocindo demais Então Tem gente pedindo colo aqui, gente Só não vou te pegar Porque eu estou de preto Né? Coloquei ele para dormir mais cedo Porque o remédio Ele dá um pouquinho De efeito colateral, sabe? Começa a me dar um pouquinho De tontura Porque faz muito tempo Que ele não toma Esse tipo de remédio Para asma Então está um pouquinho Cheio o peito dele Mas já está tudo encaminhado Ele já passou no hospital Com a pediatra dele E agora ele tem que descansar Na verdade, ele tem que descansar Ele assim Só de andar um pouco mais rápido Eu já estava vendo Que ele estava se afogando Sabe? Então resolvi A gente estava brincando Eu postei para vocês Nos stories E assim A gente não estava correndo Não estava nada E ele estava sentindo Estava tossindo demais Então eu preferi levar O mais rápido possível Então Aí a Vitória Sempre acompanha ele, né? Porque ela é o chicletinho dele Eles estão assim Muito grudadinhos Aí eles subiram Dormiram E agora eu vim aqui Trabalhar Vou editar Vou Estou aqui tomando O meu Chá de hibisco Está espumante assim Porque ele é em pó E coloquei água quente agora Comendo algumas nozes Castanhas Eu abri aqui o chocolatinho Que o meu aluno deu Olha que fofo, gente Ai, obrigada Satoshi Tudo aqui Então, né? Vamos colocar o fone E bora trabalhar, né? Minha gente Porque Temos que trabalhar, né? Então bora lá E assim vai terminar o meu dia Eu vou trabalhar aqui agora Né? Vou editar aqui pra vocês Pra amanhã poder soltar esse vídeo aqui pra vocês Eu estou ansiosa Porque amanhã eu vou fazer a minha sobrancelha Gente, fio a fio Eu posto tudo aqui pra vocês, tá bom? Mas muito obrigada por vocês terem assistido Acabo por aqui esse vlog Um grande beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Fui